Naquele posto da esquina O malvado do bombeiro, quando vinha me atender Com os olhos procurava um jeitinho de te ver Bombeiro maldito Roubou meu amor Bombeiro maldito Me causou grande dor Mas o tempo foi passando Eu fiquei desesperado Lá no posto da esquina Eu voltei acelerado Encostei o carro na bomba Veio o bombeiro malvado E pedimos parabéns Com ela estava casado Bombeiro maldito Bombeiro maldito Roubou meu amor Bombeiro maldito Me causou grande dor Bombeiro maldito Bombeiro maldito Bombeiro maldito Bombeiro maldito Bombeiro maldito Bombeiro maldito